O Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental tem quase 2 mil compostos com origem no oceano que poderão ter potencial no desenvolvimento de produtos que vão de aplicações médicas à engenharia naval. O que nós fazemos é criar como se fosse um pequeno jardim botânico de micro-organismos vivos, portanto são coleções vivas, que podem ser utilizadas a qualquer momento para fazer o seu cultivo em grande escala e dessa forma podemos utilizar a biomassa, quer para estudos de biodiversidade, quer para estudos de aplicações biotecnológicas, que é isso o bocado que nós fazemos. O CIMAR tem em desenvolvimento compostos à base das chamadas cienobactérias, que podem dar origem a tratamentos contra o cancro ou malária, mas também para a cosmética ou obesidade. A procura de novos compostos, por exemplo, com ação anticancerígena, novos compostos que possam atuar como um antimalário, por exemplo, também temos aqui alguns casos, e outras soluções como, por exemplo, responder a problemas de hoje em dia como a obesidade, que já temos, por exemplo, aqui um composto que foi isolado a partir de cienobactérias que permite reduzir o número de lípidos nas nossas células, por exemplo. O maior problema do CIMAR é o mesmo de todas as áreas científicas. A falta de financiamento parece particularmente grave num país que se orgulha de ter a maior parte do seu território no Oceano Atlântico. Apesar de se falar muito que o mar é um nosso grande recurso, não há uma concentração de financiamento, quer pelas entidades como a FCT, quer por outras entidades que podem financiar os programas nacionais. Eu acho que Portugal, às vezes, vive de falta de concentração. Países como a Noruega, por exemplo, focaram-se em dois ou três produtos. Em Portugal ainda não temos essa cultura. Queremos tentar agradar a todos e distribuir, digamos, o financiamento por muitos. E, portanto, se nós conseguimos concentrar esforços no sentido de financiar grandes projetos nacionais, aí acho que vamos ganhar muito porque vamos ganhar escala, vamos ganhar foco e vamos, de certeza, contribuir para a nossa economia e aumentar a economia azul em Portugal. Só nos últimos dois anos o centro conseguiu isolar cerca de 700 novas estirpes à base de compostos marinhos. O potencial científico só tem vindo a crescer, apesar do parque o financiamento para uma área tão dispendiosa como a exploração marinha.